Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, como vocês estão, beleza? Eu tô bem, graças a Deus. Hoje vamos resolver a questão número 33 que aconteceu no primeiro exame de suficiência do CFC ano de 2017, bacharel. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV, porque só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos postados aí pra você poder estudar. Curta nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv, memes engraçados, muita coisa legal já tem lá, e também siga no Instagram. Sem mais enrolação, vamos a questão número 33 aí pessoal, vamos lá. 33, de acordo com a consolidação das leis do trabalho CLT, julgue os itens a seguir quanto a jornada de trabalho como verdadeiro ou falsos e, em seguida, assinale a alternativa correta. Aí aqui o item 1 fala o seguinte, é expressamente vedada para os atuais empregados a alteração da jornada de trabalho de tempo integral para regime de tempo parcial. O item 2 diz, é considerado trabalho em regime de tempo parcial que ele cuja duração não exceda 25 horas semanais. O item 3 já fala outra coisa, fala que o empregado sob o regime de tempo parcial não poderá prestar horas extras. A sequência correta é, a alternativa A fala que a primeira é falsa, a segunda e a terceira é verdadeira, a B já diz outra coisa, a C já tem outra sequência. Enfim, você vai ter que encontrar a alternativa aí que tem a sequência correta. Por exemplo, você vai ler o item 1 aqui e vai ver se é verdadeira ou falsa. Ah, eu acho que é falsa, você marca um F aqui do lado. Ah, eu acho que é verdadeira, você marca um V. No final você vai ver a sequência aí. Beleza pessoal, peço que vocês pausem o vídeo, tentei responder, daqui a pouco estou de volta para a gente resolver ela aí juntos. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder? Bom, vamos resolver ela aí juntos então. Para facilitar a resolução, vamos fazer um passo a passo aí. Primeiro passo, a gente tem que ver o que a questão está pedindo, a gente já viu o que é as alternativas verdadeiras ou falsas. O segundo passo aí é a gente usar uma estratégia para resolver. Então essa questão é uma questão puramente teórica e não há outra forma de responder senão conhecendo a CLT, que é a Constituição das Leis do Trabalho. Então a gente vai ter que analisar as informativas com base no Decreto-Lei 5.542 lá de 1943, mais conhecida como CLT. O item 1, ele afirma que a alteração de jornada é expressamente vedada. E o artigo 468 da CLT estabelece que, nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento. E ainda assim, desde que não resulte em direta ou indiretamente prejuízo ao empregado, sob pena de nulidade de cláusula infringente desta garantia. Então, significa que se tanto o empregador como o empregado estiverem de acordo, a alteração de jornada é permitida, desde que não resulte em prejuízo ao empregado. Portanto, o item 1 aí é falso. Beleza pessoal, vamos analisar agora o item 2. O item 2, ele afirma que o trabalho em regime parcial não pode esperar 25 horas por semana. Olha pessoal, vamos ver o que está estabelecido no artigo 58 da CLT. Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda a 25 horas semanais. Portanto, o item 2 é verdadeiro. Ele fizeram praticamente um copiar e colar da CLT. Vamos ver aqui o item 3. O item 3 afirma que o empregado sob regime de tempo parcial não pode prestar horas extras. Bom, a resposta para essa afirmativa está no parágrafo 4 do artigo 58 da CLT, que fala o seguinte. Os empregados sob regime de tempo parcial não poderão prestar horas extras. Portanto, a afirmativa 3 também é verdadeira. Dessa forma, temos que as alternativas 1, 2 e 3 são, respectivamente, da seguinte maneira. A 1 é falsa, a 2 é verdadeira e a 3 é verdadeira. Portanto, aí, gabarito letra A. Beleza pessoal, qualquer dúvida deixa aí nos comentários. Bom, no final desse vídeo, eu vou deixar um link no lado inferior para você poder inscrever-se aqui no canal e ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados para você. No canto esquerdo superior, eu vou deixar um link para o meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas e aí você pode se inscrever lá para poder se divertir um pouco. E do lado direito do vídeo, no final, eu vou deixar um link para você assistir o próximo vídeo e poder estudar mais. Muito obrigado pessoal, quer comprar as melhores apostíveis de contabilidade e passar no exame de suficiência em concurso público? Mande um e-mail para contabilidadetv.com Lá você receberá um catálogo e aí poderá estudar. Beleza pessoal, Deus abençoe a sua vida, pois nós não somos ninguém. Fui e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho